A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dona Madalena recebeu o prefeito Paulo Curió e foi surpreendida com a notícia que vai ganhar uma casa nova. Um presente que essa família não imaginava. Eu quero te dizer, meu preto, que eu tenho um projeto particular que chama-se Projeto Casa Nova. Dizer que você é a segunda família contemplada com esse projeto. Essa é a triste realidade que vive Dona Madalena, seu esposo Zé Orlando, com os filhos. Sempre nós estávamos com o coração esperando todo o tempo. Com essa fé no sentido que ia mudar a nossa vida. Ficou de surpresa, meu coração avalou, chega até a casa, vai até avalar. Chegamos para surpreender mais uma família com casa nova. Daqui a 30, 40 dias a gente entrega a tua casa, não só as paredes, o telhado de alvenaria, mas ela toda amobiliada, com sofá, com televisão, com as camas dos teus filhos, as camas de vocês, geladeira, fogão. Porque é assim que eu acho que as famílias têm que viver. Com dignidade e a gente percebe que vocês estão precisando aqui. Eu fico muito feliz e fico muito alegre, sou muito feliz na minha vida. Nós ganhando essa casa, nós vamos ficar felizes pro resto da nossa vida. Uma família humilde que sonha sair dessa situação. Me joelhar pela cama e pedindo pra Deus me ajudar, me dar uma casa boa, no caminho de baixo, pra nós ficarmos debaixo também. Moradia precária, sem conforto e nenhuma segurança. Quando chove, molha tudo. Podia não ser cedo, mas uma hora chegava a nossa oportunidade de nos agradecer a Jesus de chegar e fazer uma casa boa pra nós, botar nosso filho debaixo. A segunda contemplada do Casa Nova mora no povoado Veloso, um presente que essa família não imaginava. Eu pedia muito pra Deus, muito, muito Deus. Quando veio a primeira palavra aqui, nós tivemos a coragem todo tempo com aquela fé.